De volta aos destaques aqui do país, em Goiás, as autoridades investigam a conduta de policiais civis durante o cumprimento de um mandado de prisão. A Carolina Imieira conta os detalhes. Em Goiás, a polícia civil invadiu uma casa por engano durante um cumprimento de um mandado de prisão na cidade de Aparecida de Goiânia. A família gravou a discussão com os agentes. Uma policial chegou a agredir uma moradora e apontou uma arma de fogo contra a vítima. A moradora relata que tem dois filhos pequenos, uma menina de 9 anos e um bebê de 2 meses. Na gravação, é possível ouvir o choro da criança ao fundo. Durante a discussão, os moradores pedem para os agentes falarem o nome da pessoa que é alvo do mandado. Após o nome ser anunciado, a moradora questiona e avisa os agentes que eles estão no endereço errado. Quem que é Jane Fenayara? Quem que é Jane Fenayara? Vocês batem na casa é louco. Vocês é louco? Quem que é Jane Fenayara? Vai entrar uma enrascada grande. Pois é, eu quero a identificação de vocês. Pode, 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 pode filmar isso aí. Vocês estão ficando é doidos. Meu Deus do céu, tenho certeza que é por causa da que é cliente meu Douglas. Eu quero a identificação, por favor, doutor. Agora vocês arrumou o problema grande. A identificação de vocês. O vídeo ainda mostra o momento quando os policiais tentam interromper a gravação e, em seguida, percebem o erro cometido. Os moradores registraram um boletim de ocorrência nesta quinta-feira. Em nota, a Polícia Civil de Goiás informa que as superintendências de correções investigam supostos abusos cometidos e reforça que os mandados de busca e apreensão foram cumpridos dentro da legalidade.